Oi galera, tudo bem? Eu sei que o objetivo desse quadro é falar sobre o universo dos nossos tão queridos e amados super-heróis, mas hoje eu vou fazer as coisas um pouquinho diferentes. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de Selina Kyle, também conhecida como Mulher-Gato, uma das mais importantes e mais queridas vilãs da DC Comics. Mas antes de falar sobre essa personagem maravilhosa, eu quero pedir por que nunca é demais. Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, coloca nos comentários qual que é o vilão favorito de vocês da DC Comics, já que esse vai ser o primeiro Universo dos Extraordinários que a gente vai estar falando sobre um vilão. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu ia matar todo mundo por lá, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. A Mulher-Gato nada mais é do que o alter ego de Selina Kyle, uma ladra extremamente sedutora e talentosa, e que compõe o principal quadro de vilões combatidos por Bruce Wayne. Ela teve a sua primeira aparição na primeira HQ do Batman, em 1940. Porém, antes de ser apelidada de Mulher-Gato, Selina Kyle era chamada de apenas a gata. Antes, o seu papel como vilã era bastante característico, mas desde a década de 60, isso vem mudando, principalmente nas HQs. Com a sua série mensal nos anos 90, a Mulher-Gato foi restabelecida como anti-heroína da DC, compartilhando não apenas uma rivalidade com Bruce Wayne, como também um romance extremamente complicado com o Homem-Morcego. Estamos nessa dança há tanto tempo. Você não tá nem um pouquinho... curioso? Porém, a sua origem só foi de fato contada na edição zero da HQ Catwoman, que foi publicada em 1993. Nessa HQ vai ser contada que Selina viveu a sua infância em uma moradia extremamente precária em Gotham. E a sua família era completa e totalmente desestruturada. Sua mãe, Maria Kyle, era uma jovem que sofria de depressão e tinha um imenso apego pelos gatos. Inclusive, em vários momentos, ela prefere dar carinho aos felinos do que a própria filha. Já o pai, Bryce e Kyle, era um alcoólatra extremamente agressivo e chegou a agredir a esposa diversas vezes na frente de Selina. E justamente pra se defender de possíveis agressões, Selina vai passar a treinar artes marciais em um ginásio perto da casa dela. Porém, um dia, após voltar do colégio, Selina vai encontrar sua mãe morta dentro de uma banheira na casa. Ela havia cometido suicídio. Pouco tempo depois da morte de Maria Kyle, Bryce e Kyle também viriam a falecer, vítima do próprio alcoolismo. Após a morte do pai, Selina vai passar a viver nas ruas. E pra poder sobreviver, ela vai começar a cometer pequenos crimes. Porém, ela vai ser rapidamente capturada e levada pra um reformatório, onde ela vai ser diariamente maltratada por não aceitar as ordens do corpo docente, mas principalmente da diretora do local. E com o passar do tempo sofrendo tanto naquele local, a nossa futura vilã vai descobrir que os responsáveis pelo reformatório estavam em um esquema de desvio de dinheiro. E justamente pra ganhar alguma coisa com essa situação, Selina vai ir até a diretora e vai chantageá-la, pedindo uma parte do dinheiro desviado pra ficar calada. Mal sabia ela que eu ia ficar calada assim, mas de outro jeito. Porém, aquela mulher é óbvio que iria ficar possessa da vida e vai esperar Selina cair no sono para poder sequestrá-la. Depois de colocá-la dentro de um saco, a diretora vai jogá-la em um rio. Mas é óbvio que a nossa queridíssima gata iria cair de pé. Ela vai sobreviver ao atentado e vai voltar para o reformatório pra pedir satisfações da diretora. Não satisfeita com as suas respostas, Selina vai amarrar a diretora e vai obrigá-la a apagar cada dado e cada informação que existe sobre ela nos documentos do lugar. Depois, ela vai abrir todas as portas e portões do reformatório, libertando todas as meninas que estavam lá presas. Ao sair da prisão, Selina vai conquistar não apenas a sua liberdade, mas também um colar de diamantes muito precioso que pertencia à própria diretora. Nesse momento, então, ela vai começar a desenvolver o seu tão conhecido gosto por riquezas e pedras preciosas. É um belo colar. Me lembra o que pertenceu à minha mãe. Mas não pode ser o mesmo. Porque as pérolas que estão no cofre... E o fabricante me garantiu que é... inviolável. Ao voltar para Gotham, ela então vai se abrigar em um antigo prédio abandonado, onde ela recebia visitas constantes de gatos, porque ela acabou se afeiçoando muito rápido. Assim, com as suas habilidades de ginástica e artes marciais, Selina vai voltar a cometer os seus roubos para poder sobreviver. A questão é que seus antigos métodos, digamos que eram um pouquinho barulhentos, e colocavam em risco não apenas a sua liberdade, mas também a sua vida. Então, ela vai aperfeiçoar todas as suas técnicas, se tornando uma verdadeira ladra profissional. Uma noite, enquanto tentava roubar a peça valiosa de um museu, Selina vai acabar esbarrando em um ninja. Sim, um ninja. E ela vai segui-lo até seu dojo, onde ela vai encontrar um seisei que vai ficar tão impressionado com as suas habilidades, que vai se dispor a treiná-la para aperfeiçoar ainda mais os seus talentos. Dessa forma, a mulher gato que a gente conhece finalmente vai começar a nascer. Selina vai se tornar uma ladra e uma vilã extremamente sorrateira e muito esperta. Em uma noite, enquanto assistia ao noticiário, Selina vai descobrir que o Batman estava fazendo patrulha em um parque perto da sua casa. Ela, então, vai decidir seguir o Cavaleiro das Trevas e vai se surpreender ao testemunhar o nosso queridíssimo Cavaleiro das Trevas em ação, com seu uniforme e nada mais do que as suas habilidades. Dessa forma, ela vai se inspirar para realizar os seus roubos. Então, ela vai adotar o nome A Gata e também um uniforme, que consistia basicamente em uma máscara de gato e uma capa vermelha. Mas claro que com tantas aventuras, ela também acabou se metendo em apuros. Enquanto tentava roubar joias preciosas de um grupo de mafiosos, Selina vai ser sequestrada. Porém, a nossa mais queridíssima dupla dinâmica, Batman e Robin, irão salvá-la. E como forma de agradecimento, Selina vai tascar-lhe um beijo do nosso queridíssimo Cavaleiro das Trevas. Dessa forma, colocando os dois na situação de gato e rato que eles vivem até o dia de hoje. É importante lembrar que o conteúdo desse vídeo foi baseado em duas HQs. A primeira é a edição zero de Mulher Gato, que foi publicada em 1993. E a segunda é na série original de quadrinhos do Batman, que teve a sua primeira edição publicada em 1940. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da história da nossa queridíssima Selina Caio. E não se esquece de já deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, colocar nos comentários se vocês gostam de vídeos sobre vilões... ou não. E me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô colocando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e o Yamato e todo mundo por lá, tá bom? Mas então é isso. Até a próxima e tchau!